Parabéns, milhão, parabéns Que montada, hein? Cês não ganham de ninguém faz tempo, fiz uma piada, parabéns Mas ela veio me falando que o time tá encaixando, montando um elenco aí Mas peraí Mas peraí O Eduardo é que te monta, eu só ganho faz as contas que cês tão fazendo aqui Mas peraí Vou te explicar Vocês tão cheia do que, véi? Vocês tão cheia de Jennifer Saltitando aí na linha Não acerta nem bola parada Pior que tá, não pode ser Nem a pau Vocês tão cheia de Jennifer Porque não traz as amiguinha Elas jogam uma bolada Muito mais Melhor que o Ananis e o Nenê Isso mesmo, menina Meu, Jennifer Dez anos, o Paulista cês tão ganhando a gente Vocês são patéticas Meus parabéns, os Volca Palmeiras Meninas Do fundo do meu coração Saltitando Falou NOOOOOO